A falta de observação das medidas de segurança está na base do elevado número de acidentes de trabalho. O setor da construção civil é o que mais ocorrências registrou, em comparação com outros ramos de atividade. A Inspeção Geral do Trabalho recepcionou a comunicação de 945 acidentes de trabalho. Sendo 445 leves, 473 graves e 27 acidentes de trabalho fatais. Estes casos fazem parte de um universo de cerca de 21 mil infrações detetadas à legislação laboral em todo o país. Sendo as mais relevantes dessas infrações, a falta de equipamentos de proteção individual, a não realização de exames médicos, a falta de inscrição dos trabalhadores e consequente pagamento da segurança social, a não concessão de férias e o pagamento do respectivo subsídio de férias, bem como a falta de pagamento do subsídio de Natal. Do relatório apresentado pela Inspeção Geral do Trabalho, consta que as empresas de saneamento básico ou de recolha de lixo são as que mais infrações cometem, com destaque para a falta de equipamentos de proteção individual. Muitas delas não dispõem de um serviço de saúde e segurança no trabalho. A máscara tem, aquele que estava com ele já estragou, agora de reserva não tem, agora tem porque o chefe ainda não vem, depois o chefe quando vai vir, vai nos dar máscara. Essas empresas têm que efetivamente fornecer os tais equipamentos de proteção individual e naturalmente têm que submeter esses trabalhadores a exames médicos. As penalizações das empresas infratoras variam em função da gravidade da violação e vão da simples medida pedagógica à aplicação de multas para os casos mais graves.